Oi, tudo bem? A Arpura apresenta a adaptação do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. O autor, em suas constantes visitas ao médium, efetuou um minucioso trabalho de pesquisa, pondo em relevo a excepcional personalidade de Chico Xavier. Esta obra contém 170 casos que exemplificam a vida apostólica desse abnegado servidor do Cristo. Então vamos lá! A Medicação pela Fé A moça abatida, num acesso de tosse, chegará ao Luiz Gonzaga com a receita médica. Estava tuberculosa. Duas hemoptises já haviam surgido como horrível prenúncio. O doutor indicara remédios, entretanto. Chico, em disse a doente, o médico me atendeu e aconselhou-me a usar esta receita por 30 dias. Mas, não tenho dinheiro. Você poderia arranjar-me uns cobres? O médium respondeu com boa vontade. Minha filha, hoje não tenho. E meu pagamento no serviço ainda está longe. O que devo fazer? Estou desarvorada. Chico pensou, pensou, e disse-lhe. Você peça a nossa Mãe Santíssima socorro e o socorro não lhe faltará. A que horas você deve fazer a medicação? De manhã e à noite. Então você corte a receita em 60 pedacinhos. Deixe um copo de água pura na mesa, em sua casa e, no momento de usar o remédio, roube a proteção de Maria Santíssima. Tome um pedacinho da receita com a água abençoada em memória dela e repetindo isso duas vezes por dia, no horário determinado, sem dúvida, pela fé, você terá usado a receita. A enferma agradeceu e saiu. Passado um mês, a moça surgiu no centro, corada e refeita. Oh! É você! Disse o médium. Sim, Chico, sou eu. Pedi o socorro de Nossa Mãe Santíssima. Engoli os pedacinhos do papel da receita e estou perfeitamente boa. Então, minha filha, vamos render graças a Deus. E passaram os dois a oração. Oi, pessoal! Gostaram desse relato? Deixe seu comentário. Acesse a playlist Lindos Casos de Chico Xavier no canal para ver todos os vídeos. Esta é apenas uma adaptação da obra. Para conhecer todos os casos de nosso Chico e se deliciar com a trajetória desse benfeitor, que foi nosso contemporâneo, recomendamos a leitura do livro. Deixaremos o link na descrição para que possa adquirir a obra. Paz, amor e luz!